Opa, beleza? Aqui é o Tiango. Hoje eu vou estar dando continuidade a série de vídeos sobre o OpenStreetMap, mostrando como é que a gente obtém rota do OpenStreetMap, ok? Antes de mais, aqui eu vou mostrar o blog que eu falo sobre desenvolvimento da Android e Avaliação de Sites. Se você curtiu, você dá um like e eu segui nos outros canais. Eu estou colocando vídeos aí no YouTube toda semana. Uma boa notícia que eu queria falar é que agora o canal, a gente tem um código da NovaTec, tá? Que vocês vão ter... Quem acompanha o canal pode usar esse código, eu vou deixar aí embaixo no post e no vídeo, tá? No YouTube. Pode usar esse código que você vai ter 20% de desconto, tá? em qualquer livro lá da NovaTec. Perfeito. Vamos dar continuidade aqui. Estamos no mesmo projeto do último vídeo, perfeito? Vamos fazer algumas modificações aqui, começando pelo layout, para colocar dois campos aqui de origem e destino, tá? E um botão de busca, perfeito? Vamos começar aqui, para evitar a fadiga. Copiar aqui o LinearLayout, ok? Perfeito. Essas duas partes nós não vamos utilizar mais. Aliás, nem essa daqui. Perfeito. Aqui é o WrapContent. E aqui é vertical mesmo. A gente está usando um emulador pequeno. Vamos lá. Novamente ele está a fadiga, vamos copiar aqui. EditTest. Colocar aqui o ID origem. Aqui pode ser matchPart. Perfeito. Não é nada de texto. Ok, em inglês, né? Destination. Perfeito? Então, aproveitar aqui e colocar o botão. Search. Test. Buscar. Vamos colocar aqui, vincular a um evento. A um método, aliás. EventoClick. OnClick. Vamos colocar aqui, getRoute. Perfeito? Ok. Agora já podemos começar a construir nossas funções que trabalham com rota. Vamos aqui para o final mesmo. Não há problema. Ficar separado aqui, ó. Você vai ver que se você acompanha essa série de vídeos sobre obter rotas no Google Maps V2, Android V2, é praticamente a mesma coisa, tá? Vamos lá. Public. Eu vou retornar um Geopoint, tá? Diferente do LATLNG aqui, a gente trabalha com Geopoint. Aqui vai ser getLocation, tá? Não é o getRoute ainda, perfeito? E aqui a gente vai ter o nome que vai entrar, no local location, perfeito? E começa a lembrar, Geocode, só que aqui é Geocode Nominatin, perfeito? Vamos chamar isso daqui de IGC, de GN, tá? E a mesma coisa no Google Maps, a gente tem que ter aqui o contexto, perfeito? Que é main, activity, ponto desse. Importar aqui logo. Perfeito. Vamos só para parar de dar o error ali, retornar um nulo aqui. E a gente vai estar utilizando aqui um Geopoint. Vou chamar de GP, que vai ser o próprio retorno, né? Geopoint. E um ArrayList. Uma lista, aliás, né? De Address. Igual ao Zins, se for lá no... Vou chamar de AL. New. Tá fadigam aqui? Não, tem que ser o ArrayList mesmo. Address. Perfeito. Só pegar o GP aqui. Colocar ele aqui logo. Importar o List, o ArrayList e o Address. Perfeito? E agora, igualzinho lá, TryCatch, tá? YourException. E. PintStickTrace. Só importar o YourException aqui. Ah, ele pediu para remover porque a gente não colocou nada aqui ainda, mas a gente vai colocar agora. O AL, mesma coisa agora, tá? GN. No nosso caso aqui é LocationName. Perfeito? Mesma coisa mesmo. Podia colocar o de coordenada também, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com o nome que vai vir da interface. Então, vou colocar aqui Location. E aqui o número de resultados máximo, eu quero só um. Lembrando que se você colocar mais, o primeiro tende a ser o mais correto. Perfeito? Então, a gente vai perguntar se não é nulo, tá? E se não é vazio também. Se for diferente de nulo. E. Maior que zero. Size. A gente entra. Tá? E aí a gente pode fazer a jogadinha para ver. Nome de rua. Cidade. Eu tenho um filtro chamado Script. Vou colocar aqui. Rua. Tá? Aí é a L.get na posição zero. Enquanto no caso da rua aqui é via pública. Perfeito? Cidade. É admin. Sub-área, né? Sub-área admin. O estado admin. Minha área. Perfeito? E counter. País. Eu vou pegar aqui o counter encode mesmo. Tá? Ou counter name, tanto importa. Counter name. Lembrando que do mesmo jeito que a gente tem lá o problema com o Google Maps, tá? Por exemplo, aqui na via pública às vezes não vê o nome que você está esperando. Perfeito? Aqui no OpenSuiteMap eu tive problema com cidade. Mas enfim. Vamos dar continuidade aqui. O que a gente precisa agora é o nosso GP, tá? Com as coordenadas de latitude e longitude. GP recebe new. Geo point. Perfeito? Vamos pegar aqui o nosso AL.get zero. Ponto. Get latitude. Perfeito? Mesma coisa aqui, tá? Longitude. Perfeito. Teoricamente aqui, tá? Já estamos retornando as coordenadas X e Y, perfeito? De um local que a gente passou como nome. Ok? Só que a gente ainda não está desenhando a rota no mapa, tá? A gente não está obtendo a sugestão de rota do OpenSuiteMap. Deixa eu fazer isso agora, tá? Public void. Vou chamar de drawRoute. Tá? Vão ter dois geopoints aqui. Start. E já o... Point. End. Perfeito? E aí começa a jogada. RoadManager, tá? A gente tem que... Trabalhar com o RoadManager, na verdade, a gente vai instanciar, a gente não vai pegar nada do sistema, até porque é uma lib diferente do... Independente do Android, né? RoadManager, RoadManager. New. O-S-R-M. RoadManager. Grande o nome. Deve ter que anotar aqui. Vou botar aqui logo. Perfeito. Aí a gente... Uma playlist, trabalha com a playlist, tá? De geopoint. Vão ser os nossos points. New. ArrayList. Geopoint. Opa. Perfeito? E a gente adiciona o Start. Opa. Xadd. Start. E o End. Perfeito? Ponto inicial. E o ponto final. Ok? Agora a gente trabalha com o Road. Mas de Road mesmo. RoadManager. GetRoad. Que agora que vai vir a rota. Perfeito? Joga nossos points. Lembrando que isso daqui tudo, ó. Tanto o Geopoint quanto o Geopoint tem que estar dentro de uma outra thread, tá? Porque tem conexão com a internet aqui, ok? Então, daqui a pouco eu vou mostrar. Vou colocar dentro de uma outra thread. Para quando for atualizar o mapa aí, eu entro na thread principal novamente. Perfeito? RoadManager. GetRoadPoints. Vamos ver qual é o erro que está dando aqui. Vou colocar aqui a Relish também. Vai ver. Provavelmente é isso. Só é. Tem que ser a Relish mesmo. Perfeito? Agora a gente vai fazer quase a parte final, que lembra mais ainda o mapa, que é utilizar um podline, tá? Vamos chamar de RoadOverlay. A gente vai trabalhar com o overlay novamente no mapa, no OpenSightMap, que recebe RoadManager. .build. RoadOverlay. Aqui a gente coloca o nosso road e aqui o nosso contexto, que é main. .build.activity.this. Perfeito? É isso daqui que a gente pega, tá? Do podline. É do bonus pack. Lembrando, se você está acompanhando desde o início aí, que se você vir aqui, ó. Libs. A gente colocou o bonus pack também, tá? O SM bonus pack também. Para trabalhar, perfeito? Ok. Então, com o nosso road e ver aí, você vai entender agora porque eu coloquei o final, porque eu vou ter que abrir a thread principal. Run no retread, tá? New runable, perfeito? Public void, opa, void, run. Ele pega o nosso OSM, ponto. GetOverlays, tá? Ponto add, ok? Opa. Add, hold overlay. Perfeito, tá? Teoricamente é isso daí, ok? Está funcionando. Só que a gente não colocou ainda essa função aqui, né? GetRowd, vamos colocar agora. Vamos colocar aqui também. Aproveitar o embalo aqui. Pullic void, getRowd. Edit, tem que ter o parâmetro de entrada, uma view, tá? View. E a gente faz o quê? Vamos pegar o edit test, né? Os valores, vamos colocar aqui. Edit test, um ET1. Vamos colocar origem. Origin. Find view by id. Perfeito? r.ed.origen. Dá um cast. Edit test. Feito. Mesma coisa para... destination. Acabei dando um vacilo aqui, vamos colocar ET de edit test. ET destination. Vamos importar aqui o edit test, é view, né? Que não tem. Perfeito. Agora, string. Aqui, a gente coloca o void origin. .getTest. .toString. O mesmo para destination. Perfeito. Coloca um D aqui. E agora, vamos colocar find aqui, tá? Porque a gente vai ter que abrir a outra thread. Perfeito. Vamos abrir uma nova thread aqui. New. Thread. Start. Tudo aqui, o id run. Ok. Perfeito. E vamos aqui. Gelpoint. Vamos chamar de start. A gente chama essa funçãozinha nossa aqui. Aqui vai ter o origem. Mesma coisa para o destino. Vou colocar aqui D. Opa. End. Perfeito. If. Ambos forem diferente de null. Tá? Qual que é? Start. Diferente de null. E. End. Diferente de null. Nós desenhamos a rota. Draw. Rote. Perfeito. Caso contrário. Vamos toast aqui. MakeTest. Main. Activity. Ponto desse. Colocar aqui. Fail. Doração. Toast. Ponto. Short. Perfeito. Teoricamente agora já está funcionando. Então vamos rodar. Tomara que não tenha nenhuma exceção. Aqui está o mapa hoje. Como é que ele está. Das party lines lá. Path overlay. Perdão. Run off. Run s. Replication. Está lá. Vou colocar aqui. Serra. Espírito santo. Opa. Espírito santo. Brasil. Mesmo aqui embaixo. Vou colocar. Vila velha. Espírito santo. Brasil. Perfeito. Vamos buscar. Teoricamente ele vai ter que pintar algumas coisas aqui. Isso aqui é. Questão do. Dos listeners que a gente utilizou no último vídeo. Enfim. Buscar. Opa. Printou aqui. Só que será que eu esqueci. Não esqueci. É porque aqui no. Aqui é a rota. Perfeito. Aqui no GenieMotion. De vez em quando ele não mostra a linha. Mas eu testei no. No dispositivo real. E ele mostra sem problema nenhum. Tá. Em nenhum momento ele deu essa falha de. Às vezes não mostrar. A gente tem que mexer no zoom para acabar aparecendo. Então está aí a rota. Tá. A rota que o. Que o OpenSuitMap devolve para a gente. Na verdade o HoldManage. Ok. Problemática. Quando eu coloquei específico. Coloquei igual eu fiz no Google Maps. Ele não me devolveu. Ele deu nulo. Quando eu coloquei a minha casa. Ok. Mas enfim. Pode ser o meu local onde eu moro. Que também não é um local muito conhecido. Mas está aí. Se você quer desenhar a rota. Ok. Achei mais fácil do que o Google Maps. Foi uma questão de você. Não precisar de ter que decodificar os. Os pontos. Ok. Então é isso aí. Eu vou deixar para a gente aí embaixo para download. Tá. Então. No próximo vídeo aí. Eu vou estar falando do Ifo Indo. Tá. E provavelmente finalizando. O OpenSuitMap. Perfeito. Então é isso aí. Valeu. Obrigado. E tchau.